Tá aqui meu primo? Eu quero adorar mais com essa canção, que essa canção fala muito comigo. Porque tem dias que quando a gente chega na igreja a gente não tá bem, você fala assim, ó, eu quero sentar no banco, e eu quero ficar no meu cantinho, hoje eu não quero... não quero que o Senhor não fale comigo, não quero que o Senhor não me zafase pra mim, eu só quero chorar, eu só quero sentir Tua presença, mas eu não quero fazer mais nada, eu só quero ficar aqui sentado. Mas se você for perceber, é aí, nesse dia que a gente tá mal, que a gente tá ruim, que Deus pega pra nós usar. Se você for ver assim, e hoje talvez você chegou assim, mas é o hoje que Deus, esse dia que Deus escolheu pra te usar. E Ele tá falando pra você que enquanto Ele te usa, Ele cuida da tua casa, Ele cuida do teu filho, Ele cuida daquilo que te faz chorar. Então escuta isso. Apesar das feridas, Apesar das decepções, Eu te chamei, Eu te chamei, Apesar do passado, Apesar das decepções, Eu te chamei, Eu te chamei, Então deixa eu te usar, Para curar, Deixa eu te usar, Para salvar, Enquanto eu te usar, Que enquanto eu te uso, Eu cuido de tudo, Que te faz chorar. E Ele quer dizer pra você nessa noite, Deixa eu te usar, Para curar, Deixa eu te usar, Para salvar, Enquanto eu te uso, Eu cuido de tudo, Que te faz chorar, Apesar das feridas, Apesar das decepções, Eu te chamei, Eu te chamei, Apesar do passado, Apesar das decepções, Eu te chamei, Eu te chamei, Então deixa eu te usar, Para curar, Não tenho loja, De me rasta, É o que me resta, Apesar das feridas, Eu cuido de tudo, Que te faz chorar, Fui, Apesar das decepções, Loja que me rasta, O meu eu cuido, Eu cuido de tudo, Que te faz chorar, Enquanto eu te uso, Eu cuido, Eu cuido, Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido Enquanto eu te uso, eu cuido da tua casa Enquanto eu te uso, eu cuido da tua família Enquanto eu te uso, eu cuido dos teus filhos desviados Enquanto eu te uso, eu cuido da porta de terra Enquanto eu te uso, eu cuido da tua família Enquanto eu te uso, eu cuido no teu casamento A vagina não vai entrar, no teu casamento Mas em que eu vou lançar Então deixa eu te usar, em meio a essa prova Então deixa eu te usar, em meio a essa lourda Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar O inimigo até chegou para você E disse que nessa prova eu vou te parar Ele até chegou para você E disse que é agora que esse deserto vai te matar Mas a Bíblia vai dizer Que as mãos do Senhor, estava só para o Ezequiel E ele vai dizer Eu estava no vale, mas eu vi a glória do Senhor Eu estava no vale, mas eu vi a glória do Senhor Eu estava no vale, mas eu vi a glória do Senhor Eu estava no vale, mas eu vi a glória do Senhor Eu vi a glória do Senhor Eu estava no vale, mas eu vi a glória do Senhor Então deixa eu te usar, como a primeira vez Então deixa eu te usar, como a primeira vez Então deixa eu te usar, como a primeira vez Então deixa eu te usar, como a primeira vez Essa provação não é maior do que teu Deus Esse vento que está soprando não é maior do que teu Deus Essa aflição não é maior do que teu Deus O vento que está soprando não é maior do que teu Deus A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam dentro do barco E a tempestade se levantou contra o barco deles Ele vai virar e vai dizer Porque temes homens de pouca fé Que eu estou dentro do barco A tempestade se levanta, mas o Senhor está no barco O vento vem contra o barco Mas o Senhor está no barco A batida vem contra o barco Mas o Senhor está no barco Ele pode parecer que está dormindo Mas o Senhor está no barco É eu que desceu no barco É eu que desceu no barco O barco não vai não negar O barco não vai não negar O que eu tenho O barco não vai negar O barco não vai negar É o que eu tenho O barco não vai negar O barco não vai negar Quem vai negar É eu que tem